É, tá bom, tá bom, é que é o fim de semana, é uma loucuragem, é um entra e sai, é um entra e sai Não, a gente pensa que a casa da gente não tem sujeira, não tem? Mas olha, tu pega uma bassoura e vai barrer pra te ver o que tu levantas, olha aí Olha só gente, meu Deus do céu, né? E tu vês que no sábado eu ainda limpei essa casa todinha Quase tu embuxei a limpar Tem até pena de galinha aqui no meio das coisas, essa aqui é da branquinha Olha aqui gente, meu filho não disse, não disse que eu limpei essa casa no sábado todinha, todinha, todinha Meu Deus do céu, né? Ei, a cozarada da vida, é a lida da gente O bom é que eu já jogo tudo é pra rua mesmo, ó Já boto pra rua, não tem nem pá, não tem nada Que eu vou fazer faxina lá na casa da dona... da dona Irasi Aí é aquelas coisas de apartamento, aí tu vai, tu vai, vem, vem Aí vem a pazinha, junta, aquilo ali me dá um nervoso Eu gosto de barrer a casa e já vim com ela, vem pá, joga tudo pra rua Dá até uma leveza dentro da gente, né? Boa semana pra nós! Hoje é dia de faxina, não tem como Então eu tenho o que fazer, meu pai deu Então eu tenho o que fazer, meu pai deu